E você? Você mesmo, carioca que é conhecido por ser muito comunicativo e receptivo, até mesmo com quem não conhece. Já pensou em se especializar na língua brasileira de sinais? Sabe-se que no Rio de Janeiro circulam pessoas de todo o país. Então, esteja pronto para se comunicar com essas pessoas e abra um leque de possibilidades para a sua vida. Agora, em abril, inaugura uma nova turma de Libras no Rio de Janeiro. Isso mesmo, você não ouviu errado, não. Vem aí mais uma turma da pós-graduação que mais forma tradutores, intérpretes e docentes no país. Ficou interessado? E quer saber mais? Acesse o link abaixo e vem ser uníntese você também. Acesse o link abaixo e vem ser uníntese você também.